Coloque sua fé na luz e tudo será possível, encontre a força dentro de si, cada um de nós tem um papel a desempenhar, não perca a fé. Este é o nosso confronto final, o que acontecerá aqui ecoará pelas eras, seja qual for o resultado, eles saberão que lutamos com honra, que lutamos pela liberdade e segurança do nosso povo. Lembrem-se heróis, o medo é o seu pior inimigo nesses salões maculados, fortaleçam seus corações e suas almas brilharão mais do que mil sóis. O inimigo hesitará quando vir vocês, eles cairão quando a luz da honradez os envolver. A nossa massa em direção a cidadela da coroa de gelo, começa agora! Você está pisando no solo sagrado do flagelo. A luz não o protegerá de partido. Nada o protegerá. Arthas, jurei que veria você morto e o flagelo desmantelado. Vou terminar o que comecei em esperança da luz. Você poderia ter sido o meu maior campeão, Fordrin. Uma força das trevas que banharia este mundo e o entregaria a uma nova era de discórdia. Mas essa honra não é mais sua. Em breve, eu terei um novo campeão. A subjugação deste está prestes a ocorrer. As atrocidades que cometi com a alma dele. Ele resistiu por muito tempo. Mas logo, se curvará diante de seu rei. Nunca! Eu, eu nunca servirei você! No fim, todos vocês servirão a mim. Mas será, Lord Fordrin? Se Bolvar está vivo, talvez haja esperança de paz entre a aliança e a horda. Temos que chegar no topo desse maldito lugar para salvar o paladino! Pela luz! Assim deve ser! Então, a tal justiça da luz finalmente chegou! Devo abandonar a gele do lamento e ficar à sua mercê, Fordrin! Nós lhe concederemos uma morte rápida, Hartas! O que não aconteceu com os milhares de infelizes que você torturou? Você será o primeiro a compreender. Quando o meu trabalho estiver terminado, você me suplicará misericórdia e eu negarei. Seus gritos de angústia serão a prova de meu poder sem limites. Assim seja! Campeões! Ataque! Vou manter você vivo para testemunhar o fim, Fordrin. Eu não gostaria que o maior campeão da luz perdesse a chance de ver este mundo miserável ser refeito à minha imagem. Vou congelá-los por dentro, até restar apenas uma carcaça frígida! Nenhuma pergunta ficou sem resposta. Nenhuma incerteza permanece. Vocês são os maiores campeões de Azeroth. Vocês superaram todos os desafios que lhes impus. Meus servos mais poderosos sucumbiram diante de sua ofensiva implacável, sua fúria sem limites. É mesmo a retidão que os motiva? Eu me pergunto. Você os treinou bem, Fordrin. Você colocou a força de combate mais poderosa que este mundo já viu. Bem em minhas mãos. Exatamente como planejei. Vocês serão recompensados por seu sacrifício involuntário. Observe agora enquanto eu os reergo do mundo dos mortos para se tornarem mestres do flagelo. Eles recobrirão este mundo com caos e destruição. A queda de Azeroth acontecerá pelas mãos deles. E você será o primeiro a morrer. E a luz me conceda um último pedido. Dê-me forças para romper estes grilhões. IMPOSSÍVEL BASTAOh Minute! Nenhuma vida mais será consumida, por seu ódio! Finalmente livre. Acabou, meu filho. Chegou a hora do acerto de contas. Levantem-se, campeões da luz! Aqui estou, o lobo diante dos cordeiros, e eles não sentem medo. Eles não conseguem se... Nós triunfaremos! Só obteremos êxito se trabalharmos juntos. A coragem é a nossa maior arma. A hora da cruzada argêntia é agora. O fim do flagelo se aproxima. O fim do flagelo se aproxima.